O programa Em Comunhão chegando até você e hoje querido irmão, querida irmã, exatamente na festa bonita do Sagrado Coração de Jesus. E eu queria então que fosse esse momento de reflexão, fosse também um momento de devoção. Um momento em que a gente celebra esse Deus que nos amou com um coração humano, cheio de ternura e tudo que a gente possa imaginar daquilo que foi Jesus, daquilo que Ele realizou, tem uma única razão de ser, uma única explicação. O amor de Deus por nós, o amor da trindade santa por todos nós e esse amor então simbolizado neste coração de Jesus. E Jesus quer o tempo todo tentar nos convencer de que só o amor salva. O resto são ilusões que nós temos e muitas são perigosíssimas e tem trazido apenas infelicidade para a história humana. Só o amor salva. Guarde então no seu coração, querido irmão, querida irmã, esse momento de reflexão e certamente vai ser um momento também quase que de celebração para nós nesta festa do Sagrado Coração de Jesus. Então eu queria primeiro, antes de começar, eu queria apresentar os nossos convidados que estão aqui. A irmã Jacinta Turolo e ela é exatamente uma consagrada no Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Bem-vinda irmã Jacinta. Muito obrigada. Isso, que bom que a senhora está aí conosco, né? Eu que estou feliz de estar aqui. Ela deve trazer uma experiência muito bonita do Sagrado Coração de Jesus porque já faz 52 anos que fiz a profissão. Fez a profissão como apóstola do Sagrado Coração. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Que brote do seu coração tudo aquilo que é seu amor a esse coração de Jesus. E também a alegria de ter mais uma vez o Denis Duarte. Bem-vindo, Denis. Obrigado, obrigado, caro padre. É sempre bom participar aqui com o senhor. Obrigado pelo convite. Isso, a gente é muito bom. E vamos iniciar sempre com um versículo do Sagrado Escritura. Presta atenção nesse texto com que vamos abrir o nosso programa. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso leve. Então, querida irmã Jacinta, o que você acha desses textos tão bonitos do Sagrado Escritura? Um momento, assim, que eu acho de muita ternura de Jesus, não é mesmo? E é uma coisa que nós estamos precisando tanto nesses tempos, não é? Sim. Aprendei de mim, ele que tem tudo a ensinar, que tem tudo a nos dar, nos quer ensinar uma coisa muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, muito simples e muito digna do coração dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão, a humildade, virtudes que caracterizam toda a vida dele, que se entrega por nosso amor. E, às vezes, nós nem nos lembramos, né? Mansidão, humildade, são aquelas qualidades que nós, e nós vemos também na história dos nossos fundadores, e daqueles que têm um grande amor ao coração de Jesus, é aquilo que consegue fazer chegar a caridade, o amor do coração de Jesus nos outros. Se eu não tenho mansidão, nunca vou conseguir passar do meu coração ao outro, aquilo que Deus realmente mostra. E ele vai falar isso mais de uma vez, nós vamos perceber, né? Dou graças, meu pai, porque não ensinasse essas coisas aos grandes, aos sábios, mas aos pequenos, aos mansos, aos simples. Exatamente, irmã, é isso, né? Lindo. E, então, Denis, eu acho que esse pequeno texto da Escritura é importante. O senhor falou, vocês estão cansados da pandemia, vocês estão com esse fardo faz mais de um ano, né? Aprenda de mim, o que você acha desse texto, Denis? É verdade, é atualíssimo, né? É atualíssimo, né? Como sempre, a Sagrada Escritura é. E, ao mesmo tempo, padre, me remete à minha infância. Verdade. Eu tenho 43 anos de vida. Não parece, né? Estou com uma carinha novinha, né? Não, não, é realmente, viu? É muito bom. Estou brincando. Eu me remete à minha infância porque a devoção ao Sagrado Coração na minha família sempre foi muito presente. E esse texto bíblico que eu aprendi através de uma ejaculatória na minha infância, né? Ah, sim. Eu acho que é de muitos que acompanham o nosso programa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Eu aprendi isso quando criança e rezo ainda hoje sempre, ensino para os meus filhos. Acho que essa é uma oração, uma ejaculatória comum, conhecida do povo brasileiro. E que sem dúvida nenhuma é a essência desse texto bíblico que foi nos apresentado e que deve ser uma ejaculatória presente no nosso dia a dia, sobretudo nesse tempo. Ser manso, ser humilde de coração, confiar sobretudo no coração de Jesus, pedindo a Ele que o nosso coração seja semelhante ao dEle. Exato, né? E vocês vejam que nós celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus exatamente quando nós encerramos todo esse período em que celebramos a vida de Jesus por nós. Desde a sua encarnação, vida, paixão, morte, ressurreição, ascensão ao céu, envio do Divino Espírito Santo. E é tão importante a gente perceber que a igreja de repente coloca festa do Sagrado Coração de Jesus, né? Por que será que quando se encerra esse período da vida de Jesus pela sua igreja, pela humanidade, a gente põe ali a festa do Sagrado Coração de Jesus? Irmã, o que você acha? Por que será que colocamos essa festa exatamente depois de Pentecostes, né? O que significa uma coisa dessa? Parece que o nosso coração fica mais cheio, já está esperando por uma coisa dessas, né? Porque a gente está ouvindo e está vendo na ressurreição, por exemplo, na Páscoa, né? Da ressurreição, aquilo que já o povo brasileiro, antes de ter essa devoção de Santa Margarida, apresentada depois de Santa Margarida da Margarida Coque, aqui no Brasil já a devoção ao bom Jesus, a cruz gloriosa, né? Essas coisas que já se viviam. Então, para nós, aí a igreja é sempre sábia, né? Deus que inspira tudo isso também, né? Essa festa vem culminar, mas depois quando a gente pensa, nunca a gente chega à plenitude, né? De tudo. E eu também lembrava, quando ele estava falando agora, eu fui da cruzada eucalística infantil, desde os sete anos. Primeira comunhão, imediatamente cruzada, né? Era o apostolado da oração, né? E naquele tempo também, a alegria com que nós celebrávamos essa festa do coração de Jesus, mas para nós pequenininhos, já eu vim ensinando que essa festa era grande, porque o coração superava, o coração era mais do que tudo, né? Nós vamos ter depois a festa do Cristo Rei, né? E a gente, mas naquele dia do Cristo Rei, também é lembrado o coração de Cristo Rei, né? Sempre, o coração, no Antigo Testamento e no Novo, sempre vai dar esse significado da coisa mais importante do ser humano. É a essência da revelação cristã, né? Sim, que lindo. Eu comentava com vocês pouco antes da gente entrar no ar, de que eu acho, sabe, Denis, que a festa foi colocada aqui para ver se nós nos convencemos realmente de que todo o mistério de Cristo só se explica através do amor, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, né? E da gente, sei lá, se precaver contra essa maldita tentação de, de repente, querer pegar todo o mistério de Cristo e passar para o lado dos esquemas de poder, das estruturas de poder, né? E não é nada disso, não é nada disso, né? Se o amor não explica o mistério cristão, então não existe mistério cristão, porque a força do poder é o que marca a história humana, não é mesmo? E Jesus vem falar, escuta, é o caminho do amor que realmente vai mudar toda a história da humanidade, né? Então eu acho que a igreja coloca essa festa, olha, tudo o que aconteceu, desde o advento, desde o nascimento de Jesus, tudo o que aconteceu só tem uma razão de ser, o amor que esse Deus tem por nós e que está aí simbolizado desse coração humano do meu Filho. Padre, e o amor não se explica. É. O amor se experimenta. Por isso que a relação com Jesus é de uma experiência. Sim. Eu digo isso porque se a gente lê, por exemplo, Carta aos Coríntios. Vamos pegar o exemplo de São Paulo, que explica tão bem as coisas para nós, né? É verdade. São Paulo, na Carta aos Coríntios, ele fundou a Comunidade aos Coríntios e ele dá uma aula, porque são vários os problemas que a Comunidade Coríntios passa, então o problema é esse, ele explica como resolver. O problema é aquele, ele explica como resolver. Só que num determinado momento, ele fala do amor, no capítulo 13, famoso texto do amor. Só que quando ele fala do amor, ele para de explicar as coisas. Ele faz uma poesia. E eu fiquei encucado com aquilo. Falei, São Paulo é um homem tão prático nas cartas. Por que que quando ele fala do amor, ele faz uma poesia? Porque o amor não se explica. Para todos os outros problemas, todas as outras questões, ele explica. Quando São Paulo apresenta um texto sobre o amor, ele faz uma poesia. Porque a poesia, na literatura, é o texto da experiência. Então, Jesus Cristo, o amor de Jesus, o coração de Jesus, ele nos cativa, porque não há uma explicação. Há uma experiência de sermos amados, das misericórdias de Deus, e de transbordarmos esse amor aos outros. Exatamente, entende? Então, a gente vê como esse mistério do amor, aliás, o ser humano tem essa experiência, né? Da questão do amor. Se existe um mistério tão grande que o ser humano explica para si mesmo, é o amor. De repente, se apaixona, fica bobo, né? Quando acorda, já está amarrado. E mesmo a vocação, por exemplo, entende? Você entra naquela ilusão imensa, depois você vai enfrentar a missão que vem pela frente, mas por detrás disso está também a capacidade do ser humano de amar. E Jesus, a Trindade Santa, quis ter um coração, sabe? Só para garantir, olha, gente, aqui nós amamos o ser humano, até não poder mais. E a gente entra, então, né, irmã, nessa devoção ao sagrado coração de Jesus. Fala um pouquinho para a gente dessa devoção. Devoção. Devotácio ao coração de Jesus, né? E a gente vai ver, na nossa congregação, Madre Clélia, fala disso continuamente, mas mais do que... Quando nós lemos a palavra da Madre, sempre falando do coração de Jesus, é a vida dela que comprova para nós que aquilo que ela está falando é verdadeiro. Sim. Quer dizer, é essa devoção, o devotasse, o entregasse, o dasse ao coração de Jesus, é levar aquilo que ele levou. Então, ela vai falar sempre do coração de Jesus, mas ela fala também muito de cruz, né? Ao mesmo tempo que ela fala da ternura do coração de Jesus. E isso ela vai também insistir tanto, tanto, né? Mas não só ela, quando a gente percebe, até nas comunidades mais simples, especialmente onde foi entrando, através daquilo que a gente chama de espiritualidade, ou de devoção em alguns lugares, os mais simples, logo de início, a gente pode ver na história do Brasil também isso, são pessoas que se encantaram pelo coração. Se encantaram pelo coração e depois vão se encantando tanto, aí quando vão entendendo mais de religião e de eucaristia, daí vai se ligando à adoração eucarística, ao tempo de... Mas a caridade é o máximo, nessa... continuando. Porque quem vai se aproximar desse coração manso e humilde, vai olhar os outros com olhos mansos e humildes também. Denis, você que é professor de teologia, né? Vamos lá. Eu tenho a impressão de que a história da igreja, por vezes nós perdemos de vista a dimensão do amor, né? Tocamos coroa em Jesus, pusemos o manto de rei, pegamos a Nossa Senhora, pusemos uma coroa, manto de rainha, né? É isso aí. Coisas que eles nunca desejaram, nunca quiseram. E perdemos a dimensão bonita do amor. Pior, né? Você tem na história da igreja, no passado, como temos hoje, determinados movimentos que são anticoração. Que é mandato de quase todo mundo para o inferno. Eu tenho a impressão que no contexto da experiência que fez Maria Margarida de La Cocca, está, por exemplo, jansenismo, né? Está certas coisas dentro da igreja católica que eram exatamente o oposto do evangelho de Jesus. Você concorda com isso? Concordo. Porque se pegarmos a origem da devoção ao sagrado coração, é na cruz. É quando o coração de Jesus é transpassado. Exato. E de lá, jorra sangue e água. Tanto que os padres da igreja já falavam dessa devoção lá no início do cristianismo, no início da comunidade cristã. Depois, com o tempo, se esfriou um pouco essa devoção e retorna com Santa Margarida Maria La Cocca. Mas, veja, Jesus sim, foi rei. Recebeu coroa, mas coroa de espinhos. Jesus recebeu sim o trono, mas era a cruz. Tinha ao seu lado uma pessoa importante no trono, ao lado direito e esquerdo, dois ladrões. Recebeu o manto e cetro, mas pelos soldados, quando o flagelavam, no alto da sua cruz estava lá escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Foi ungido como rei. Tudo como um rei. Unção, coroa, cetro, manto, trono. Mas que reino é esse? É o reino da cruz. Por isso que Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Então, querer colocar o reino de Jesus como reino desse mundo, isso não é cristianismo. Isso não é do coração de Jesus, porque o ponto máximo de Jesus sentado no trono foi justamente quando o seu coração é transpassado. Então, acho que a gente precisa entender bem, não é? Nós estamos nesse mundo, mas nós precisamos entender que se nós somos de Jesus, do coração de Jesus, o reino de Jesus não é desse mundo. Isso, exatamente. Então, eu vejo, por exemplo, que essas manifestações, como foi para Santa Maria Margarida de La Cocca, são manifestações que vêm exatamente em tempos em que a igreja está vivendo certas crises imensas, né? Uma foi esse bendito Jansênio, esse bispo que virou a cabeça, criou um movimento religioso estúpido, estúpido, em que o inferno estava cheio de gente, o céu estava vazio, só tinha uns gatos pingados lá no céu, né? E meteu medo, criou a religião do medo. Seria dificílimo alcançar o céu e dificílimo ter acesso aos sacramentos. Exatamente. E mais, cercado por intelectuais. Isso sim. Isso sim. Cercado por intelectuais teólogos famosos. E Jesus aparece a uma freira, uma vida sofrida na infância, que não saiu, teve uma vida curta e que não saiu dos muros do convento. É isso. Jesus se revela aos pequeninos, aos pobres. Não àqueles grandes teólogos que queriam, que distanciavam o povo do coração de Jesus. Exatamente. E se revela, eu acho, como o coração. Se revela como o coração, não é o braço do poder, entende? Não é o coração, né? Eu acho que isso é muito importante, que as apóstolas do sagrado coração vivenciam como espiritualidade, né? E é interessante, nesse período mesmo, perceber que aquele rigorismo, aquele exagero, está ao mesmo tempo de um liberalismo, que vem o libertismo na mesma época. A mesma época em que esses ali, o Jansen, esses que tinham se baseado, estudado, Santo Agostinho, tinham estudado tanta coisa, e ainda vão chegar à conclusão de que é um desrespeito receber a Eucaristia, porque nós nascemos com o pecado e não somos dignos de receber uma Eucaristia. Quer dizer, vão criar umas hipóteses tão estranhas para dizer que eram filósofos, é o contrário da lógica. Depois vem, ao mesmo tempo, a Santinha humilde e boa ali, né? E querida, num momento em que isso aí vai transformar, dali começa o movimento novo. Mas também, ao mesmo tempo, já vai começando a... O povo vai começando a chegar perto, mas vai devagarinho, né? Vai ser na própria França, onde a situação está ficando cada dia mais difícil por outros problemas, né? Então, vai começar na Europa de um jeito, nos países como o nosso, que já estavam tendo essa outra devoção com toda a simplicidade do coração, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus... Especialmente em Minas Gerais, que a gente encontra muito dessas expressões, né? Vai ser uma coisa que depois vai dar um sustento para aqui, porque os jesuítas vão ser expulsos, fica a situação difícil, né? Então, naquele período, vem a fundação de congregações, começa a nossa, vai ser do século seguinte ainda. Mas já começa congregações também femininas, que se sintonizam com Santa Margarida, que sentem no coração... Certo. Que a mulher também estava tendo um destaque ali, né? As congregações femininas também vão começar a formar nas escolas, nas paróquias. Então, vem inventando de uma outra forma. É aquela certeza de que a providência rege o mundo. Exato. Continua sempre. E tem a impressão que isso é importante, né, irmã? É. Como que Deus provoca, muitas vezes fora da área oficial, né? Ele provoca no meio do nosso povo, da nossa gente, né? A resposta e a contraposição a certas atitudes que não valem a pena. Como seria bom a gente ter, de fato, um coração semelhante ao coração de Jesus? Às vezes eu acho que é muita pretensão da nossa parte, mas ao menos um pedacinho desse coração de Jesus poderia estar dentro do nosso coração e a gente poder vivenciar a essência da revelação e da fé cristã, o amor. Porque o resto tudo passa, tudo, tudo vai passar. O amor é eterno. Só o amor vai nos levar para Deus. Só o amor vai nos fazer ter uma eternidade de vida em Deus. E é por isso que Jesus insistiu de que a gente não se esquecesse que Ele é coração. Ele é amor. Ele é a expressão desse amor infinito da Trindade Santa por todos nós. Tanto assim que Ele falou, eu vou para o Pai, eu vou dar um abraço no Pai imenso. E desse abraço o Espírito do nosso amor vai chegar até vocês e aí o Espírito Santo veio até a igreja. De vez em quando a gente se esquece disso. A gente se esquece que a igreja é uma epíclise desse Espírito de amor. Que a gente chama de Espírito Santo, mas de fato é Espírito de amor, Espírito de comunhão que nos faz vivenciar isso. É como se o Espírito Santo fosse o coração de Jesus, digamos assim, presente no coração da gente. Eu estou aqui com o Nenis, com a irmã Jacinta, conversando um pouquinho. A irmã Jacinta é uma especialista no Sagrado Coração de Jesus, porque ela faz 42 anos que se consagrou a esse coração. 52. 52 anos. 52. Então, meu Deus do céu. E o Nenis é o nosso professor de teologia que nos ajude a colocar sempre os pés no chão e a refletir o porquê de tantas coisas na vida da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre a devoção. Mas antes disso eu queria saudar ainda todo o apostolado da oração. Ah, meu Deus do céu! É um apostolado que se perpetua aí na história da igreja. E quando eu trabalhava em paróquia, a coisa mais gostosa era sair com... Eu sempre dizia, o apostolado da oração é a igreja em saída. Porque a gente saía ao encontro dos doentes, dos pobres, de todo mundo. E lá ia a gente acompanhada por duas ou três apóstolas do apostolado da oração, mesmo do apostolado da oração. E vivenciando com aquela fitinha, um coraçãozinho de Jesus aqui de lado. E vivenciando exatamente essa devoção. Isso tudo é muito bonito, né irmã Jacinta? Sim, é. É. Tão bonito que eu me lembro sempre. Eu fui cruzada, né? Então, e a gente naquele tempo, aquela força do coração de ser cruzada e eucarístico. Soldadinho de Cristo, dizia o padre que nos preparava, né? Então, quanto é... isso fez com que a gente caminhasse. Hoje é um movimento eucarístico jovem, mas eu acompanho o apostolado da oração, o mensageiro. Sempre. E a nossa congregação tem por... um especial amor a tudo isso também. Madre Clélia não viveu nesse tempo, ela viveu nesse tempo sim, mas ela também aconselhava. Não fazia, não era cruzada como nós tínhamos no meu tempo aqui, né? Mas ela também sempre incentivou o apostolado da oração. E até que ela conta também para as irmãs, né? Dessa importância. E eu me lembro que a gente, desde pequeno, na cruzada, ouvia que tinha começado o apostolado da oração. Era um grupo de jovens. Eram jovens dos jesuítas, né? Que tinham vontade de ser como o São Francisco Xavier, que tinha sido um missionário. E não podia, naquela época deles, naquele período, eles não podiam fazer missão, andar para lá e para cá. Então, eles, como o mestre, eles criam esse apostolado e é um apostolado que depois se difunde em todo mundo, porque é também missionário. Então, e a concretidade daquilo que o evangelho nos mostra é de Jesus na prática. Então, o que a gente vai vendo, chegando agora já no nosso tempo, do Papa Francisco, desde a última, né? Da Fratelli Tutti, que é irmãos, todos somos irmãos, é de se preocupar com todos. De unir-nos nós, entre nós, para sermos um exemplo da unidade, para estar atentos à caridade. Então, essa questão da caridade, a gente pode pegar no próprio evangelho de Jesus e a gente vai ver a história do Samaritano, onde vai aparecer a misericórdia, a caridade concretamente vivida, porque a miséria toca o coração, né? O coração de Deus se volta para a miséria do homem e nos dá esse dom da misericórdia também. Então, eu acho que é bastante importante a gente, o tempo é curto, nós não podemos entrar em todos os outros detalhes da história, mas entrar também já depois do concílio, nosso tempo, e especialmente para mim, marcou muito o ano da misericórdia. Vem o Papa João Paulo II, a Santa Faustina, tudo aquilo que vem trazendo também esse outro aspecto, né? Do amor misericordioso, o ano da misericórdia, e concretamente hoje, o quanta coisa o nosso Papa tem insistido, mostrado os exemplos de Jesus com a Samaritana, Jesus com a pecadora, a grande misericórdia do coração dele, né? E também o Samaritano que vai acolhido. Quer dizer, são exemplos concretos para a nossa, que nós não temos a sabedoria que tem a ele, né? Para que nós possamos aprender desses exemplos para viver na vida do dia a dia. Eu creio, irmã, e o Dennis pode confirmar, essa devoção ao sagrado coração de Jesus é uma devoção que tem que nos levar necessariamente à atitude de compaixão, à atitude de misericórdia, né? Porque senão não é devoção ao sagrado coração de Jesus. Sim, tem que ser um amor concreto, porque acho que no Brasil, no Ocidente, a gente tem muito, a gente é formado naquele amor romântico. É verdade. Nas literaturas que a gente aprende na escola, aquele homem apaixonado e que não consegue alcançar a sua amada que está distante, a gente fica nesse amor romântico. É tudo Romeu e Julieta. Que não faz nada, né? Que não faz nada. A doutrina social da igreja, quando traz a definição, no compenso da doutrina social da igreja, nós temos uma definição de amor. Sim. Que amor é algo concreto, é ir e ajudar, apoiar, estar junto daquele que sofre e nomeia aqueles que sofrem. Aquele que é excluído, aquele que sofre preconceito, aquele que está com fome, aquele que está sozinho, aquele que está doente. Isso é amor. Amor é algo concreto, por quê? É o amor de Jesus, que é concreto, porque Jesus amou tanto o mundo que deu a sua vida na cruz para nos salvar. Não é o amor romântico, não é algo subjetivo, é objetivo, é concreto. Jesus foi lá, entregou a própria vida na cruz. Então, o nosso amor, aprendendo com o coração de Jesus, nós precisamos também ter este amor concreto, essa igreja em saída. Exatamente. E lá, ter esse olhar de ternura que a irmã também colocou no início do programa, né? Olhar ao nosso redor e pegar este amor de Jesus que a gente pede, né? Que o nosso coração seja semelhante ao de Jesus, então, transbordar isso para o outro e praticar a caridade, praticar o amor. Colocar em prática, senão fica nesse amor subjetivo. Nós temos o modelo, Jesus, de amor concreto. Nós temos condições de fazer isso ao nosso redor. Exatamente. Entende? É sagrado o coração de Jesus, né? Eu, mais do que uma devoção, é uma atitude fundamental, essencial do cristão, né? Se ele não se deixa levar pelo coração, como o nosso Papa tanto pede, entende? Se ele se deixa levar pelos seus esquemas mentais, se ele reduz o cristianismo a uma ideologia, né? Ou a uma instituição. Então, nós temos essas divisões tão dolorosas, às vezes, dentro da igreja, essas polarizações, que é tudo menos coração de Jesus, né? Menos coração de Jesus. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho uma devoção que é do tempo antigo, entende? Eu não sei se tem católico que pratica aí nas nove primeiras sextas-feiras. Vocês se lembram disso? Sim, nove primeiras sextas-feiras. Nove primeiras sextas-feiras. Qual é a relação, irmã Jacinta, entre o sagrado coração de Jesus e a Eucaristia? Por que essa ligação tão forte que foi feita, a tal ponto dessa proposta prática de vida, que seria nove primeiras sextas-feiras? É o mesmo Jesus, não é? O coração de Jesus e a Eucaristia, o mesmo Jesus. Jesus presente na Eucaristia, Jesus coração. Mas isso aqui a gente vai perceber de forma linda. É dentro da simplicidade, Santa Margarida Maria, que recebe essa promessa e que passa para nós hoje, que todos sabemos, né? E quantas pessoas que não sabiam disso e quando aprenderam, acreditaram. E talvez aquelas que nunca iam, começaram pelas nove primeiras sextas-feiras e continuam depois. Porque a Eucaristia produz o resultado dela, né? É Jesus que vem em nós e encanta, né? Eu não sei, nós apóstolos e todas nós, e todos vocês também creio, nós não temos só as nove. A gente foi fazendo depois, toda primeira sexta-feira, nós, nas nossas comunidades em todo, é adoração, é apreciada e vale a pena. É a pedagogia simples, do simples, que é a pedagogia de Jesus sempre. Jesus sempre encontrava uma forma de ensinar isso, mas a Eucaristia nos fortalece, nos anima, né? Certo. Nos faz ter aquela intimidade com Jesus, que depois também, Deus ajudando e a gente colaborando, faz com que a gente seja melhor com os outros. Então, é tudo muito ligado, não dá para dizer que separar, né? Então, esse é, na época do jansenismo, nós acharam isso uma ignorância, né? É uma perda de tempo, um luxo a mais, porque era muito querer receber comunhão sempre. Naquele tempo, eles achavam isso. Então, irmã, eu acho que... Mas é bem grande, é diferente para nós, é o contrário, por causa do amor. Eu quero que isso tenha, para nós também, uma lição importante, entende? Porque se jansenismo proibia todo mundo de comunhão, em geral, passamos muito tempo, entende? Marginalizando o nosso povo, porque tudo era pecado, não pode comungar, tem que confessar aqui e sair comungar, porque no caminho já faz um pecado, não pode mais, né? Eu acho que é muito importante também a gente perceber que a superação disso, através de nove primeiras sextas-feiras, dizia pelo menos isso. Ou então, colocava para a gente algo que eu acho que é muito importante também. Jesus está na Eucaristia para ser comungado, porque sempre que esse povo coitado não podia comungar, o que você fazia? Vai fazer adoração, né? Você fala, não, Jesus não nos deu a Eucaristia para fazer adoração. Ele deu primeiramente para ser comunhão. Ele quer ser adorado dentro de você e não lá no ostensório bonito, entende? Não, eu acho que também entra esse aspecto que hoje, porque voltou um pouquinho essa história, sabe? Certos movimentos de igreja voltaram com isso e esquece que a finalidade, tomar e comer, tomar e beber, é comungar. É comungar. Comungar. Assim como a Bíblia é para ser lida, a Eucaristia é para ser comungada. É para ser comungada, né? E é bonito porque a Eucaristia e o coração de Jesus estão intrinsecamente ligados, porque quando o coração é transpassado, brotam, como vimos, né? Água e sangue, a água é o batismo e o sangue a Eucaristia. Mas agora uma coisa a gente precisa também deixar claro, né, padre? Que às vezes as pessoas querem viver a devoção e viver as nove sextas-feiras como uma espécie de troca. Garantir. Ah, é verdade, é. Eu fiz as nove primeiras sextas-feiras. Opa, calma. Às vezes até influenciados por teologias da prosperidade, né, que há uma troca. Não. Com Deus não há troca. Jesus já pagou o preço. Existe a troca do amor. A troca é amor. Então, é a devoção. Às vezes a pessoa, nossa, mas eu não consegui ir nessa sexta-feira. Sim. Calma. É. Jesus não vai. Ah, não, ele sabe, pode pular uma sexta-feira, não deu certo. Não deu certo. Não, pergunte para mim. Tem que recomeçar. Começa tudo de novo. É. Esse período do jansenismo já passou. Deus seja louvado. Então, nós temos que entender que não é uma troca a ferro e fogo. Não é porque eu vou fazer que Deus vai me dar. Jesus me ama. E na experiência desse amor, na confiança desse amor, que eu vivo a devoção do Sagrado Coração e das práticas, como, por exemplo, a das nove sextas-feiras. É. Então, acho que é uma devoção que a gente pode manter tranquilamente, né, mas no sentido de expressão de amor e nunca de uma obrigação, ou como diz o Deno, de uma troca. Se eu fizer direitinho, de bumba, eu consigo aquela... Ganhei na loteria, né? Ganhei na loteria, né? A gente tem que superar esse tipo de mentalidade de fazer comércio com Deus. Com Deus não se faz comércio. Absolutamente, né? E muito menos com Jesus vão fazer comércio, me dá que eu dou. Não, não tem sentido isso aí. Mas, irmã, você conhece um pouquinho dessa história das promessas do Sagrado Coração de Jesus? Eu não sei se o Deno se conhece. Como é que é essa questão de promessas? Olha, desde sempre a gente também ouviu isso, mas eu também li um pouco mais. Sim. Um livro que nós temos, que era da nossa editora e que ainda está por aí, que chama Teologia Cordes, explica bem tudo isso também, né? É uma... a questão das promessas é realmente uma estratégia na época. Também recebeu, a Margarida tem, recebeu isso. Mas é naquele tempo que não era para comungar nenhum dia, porque era para respeitar tanto que Deus era tão superior e que a gente não era nada, né? Que as pessoas não podiam ousar receber a comunhão. É uma forma de, com essa estratégia, habituar de novo o povo a encontrar a Eucaristia. Então vai indo e que sempre... diz que naquela época também os homens tinham vergonha de rezar diante do Santíssimo de dia, faziam adoração de noite, porque tinham que seguir ali o rigor, né? E só... não era para receber a comunhão, era para fazer a adoração, né? Então é perceber que, graças a Deus, a mentalidade vai mudando, né? Mas a promessa das nove sextas-feiras, primeiras sextas-feiras, ela vem reforçar, ela vem fortalecer. Se alguém ainda não estava muito fortificado, depois de nove meses já vai querer continuar. Vai gostar tanto disso que vai perceber que é a presença de Deus. Mas que não é por automática. Se eu não me convenço disso, no coração, não para ganhar o prêmio na loteria, né? Mas se eu não me convenço, também não é muito prático. Então o padre, o catequista, quem ensina e quem passa isso, a postulada de oração tem feito também, creio isso, quando explica essas promessas, que não é nesse sentido. É próprio para demonstrar o nosso humano, o nosso pedacinho humano, de valor, de valorização, de louvor a Deus, que nos dá essa possibilidade. Nove, porque aí vem a novena, né? Depois sempre também. Eu tenho a impressão também que a gente tem que reinterpretar muitas vezes, para continuar vivenciando essas práticas, né? Eu me recordo bem que se falava muito no desagravo ao coração de Jesus. Eu ficava falando, mas quem é? Jesus está ofendido? É possível isso? Feriu o meu coração? Parece que Jesus é carente afetivo, né? Eu acho que tudo isso, eu acredito que há um desagravo, enquanto eu dizia até para Denis e para a irmã, eu acho que é importante, porque o desagravo é esse. Muitas vezes nós vamos tendendo, como diz o Papa Francisco, para esquemas mundanos, que não é o que Deus propõe para nós, né? Como eu dizia, Deus quer amor, eu quero poder, né? Deus quer fraternidade, né? Humanidade entre nós, fraternidade, eu quero competição. Eu quero, como os discípulos dizem, eu quero o primeiro lugar no seu reino, né? Então eu tenho a impressão que o desagravo é exatamente esse. Eu preguei uma coisa para vocês e vocês querem pegar aquilo que eu preguei e colocar num outro local, numa outra, sei lá, moldura, que não é a minha, não é o evangelho, não é a mensagem de Deus. Eu não sei se o desagravo poderia ser entendido exatamente nesse sentido. A gente frustra o sonho de Jesus para uma humanidade, vocês têm um só Deus e Pai e vocês são todos irmãos e irmãs entre si. Como é que você vê, Denis? Às vezes a gente cria coisa que não existe. Sim. Da seguinte maneira, a gente fica tão preocupado com, eu vou fazer isso por conta do desagravo ao coração de Jesus, eu vou fazer estas orações, eu vou criar, vou fazer esta novena, são importantes. Sim. Mas o que Jesus quer é que eu, Denis, como leigo, eu seja um bom pai, eu seja um bom marido, eu seja um bom profissional. Certamente. Eu seja um bom irmão na minha comunidade paroquial. É disso, é isso, eu creio que Jesus olha para mim e espera isso de mim, porque foi para isso que eu fui criado. Quando a gente fala das promessas, né, a Santa Margarida, o primeiro tópico diz, eu vou auxiliar você no seu estado de vida. Sim. É verdade. Então, ao Senhor Padre, a Senhora Freire, é no seu estado de vida a mim, leigo? Então, porque o coração de Jesus é para todos, e é isso que eu acho que Jesus espera de nós. Mas é aí, minha gente, conversando sobre o Sagrado Coração de Jesus, viu? É, continue firme. Não esqueça, o segredo da vida de Jesus e o segredo da nossa vida é aqui, o coração. E a grande lição que fica para nós, e gostaria que ficasse para você também, desse momento de reflexão sobre o Sagrado Coração de Jesus é exatamente esse. que talvez venha daquele cântico tão bonito do Padre Zezinho, amar como Jesus amou. É lindo isso mesmo. Aí sim, amar como Jesus amou, aí eu sou devota, eu sou devota do Sagrado Coração de Jesus, porque eu, todo dia, eu busco amar como Jesus amou. E a gente chega lá, pode ter certeza disso. Vencemos as nossas tendências ruins, vencemos tudo aquilo que dentro de nós ainda, talvez, seja algo de maldade, a gente vence tudo, a gente perdoa, porque eu quero amar como Jesus amou. Fiquem, então, aí vocês com esse dia tão bonito do Sagrado Coração de Jesus. Quero agradecer ao Denis, muito obrigado, Denis, pela sua presença, viu? Muito obrigado, querida irmã Jacinta, pela sua presença. Deus que abençoe a sua congregação cada dia a mais. Haja muito mais apóstolas para o Sagrado Coração, viu? E você, fique aí, deixe um pedacinho do Coração de Jesus aí, ligado, faça uma pequenina, como é que a gente chama assim, um transplante do Coração de Jesus para o seu coração e você vai ver como que a gente consegue cumprir a missão da gente nesse mundo e vai ser uma missão realizada. Vai ter os momentinhos de dor, momentinho de lágrima, mas aquela alegria profunda de pertencer ao Sagrado Coração de Jesus nunca vai se desfazer. Fique com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser.